Boa tarde a todos. Vamos dar início então, vamos dar início então a nossa palestra de hoje e vou me permitir antes falar alguma coisa. Primeiro, avisar logo para o brasileiro, todo mundo, mas brasileiro principalmente sempre gosta de brindes. Então ao final serão sorteados dois livros do professor Jean Valan e serão no final com aquele numerozinho que vocês receberam. A respeito do ciclo, eu estou vendo que tem muitas pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez. O que é o ciclo de palestras de cena madureira? Foi uma ideia que tivemos de fazer, de criar um elo entre o clube militar e a sociedade como um todo. O clube não é do exército, por exemplo, nem da marinha, nem da aeronáutica, mas tenho certeza que as forças armadas são talvez as instituições mais democráticas realmente que nós temos no nosso país. E para nós é sempre interessante essa interação com o público em geral. Então essa é a verdadeira razão de o nosso ciclo não ser restrito só a sócia. Aqui tem sócios e amigos do clube. E é justamente dentro dessa ótica de até expandir a imagem do clube, é que nós fazemos o nosso ciclo aberto a todas as pessoas. Eu sou o coronel Ivan Coim, diretor de comunicação social do clube militar, também chamado a casa da república, porque a república nasceu dentro do clube militar. Estou falando isso hoje porque tem outras pessoas que aqui estão pela primeira vez. E o, como já disse uma vez aqui, é um documento inclusive aqui, que muitos historiadores consideram como a certidão de nascimento da república, que é a ata da assembleia na qual os sócios do clube decidiram, os sócios na época oficiais, na época só tinham oficiais da marinha e do exército, resolveram fazer todo o empenho e fizeram isso logo a seguir para a proclamação da república. que foi no dia 9 de novembro de 1889. Então, o clube os recebe de braços abertos. Espero que gostem não só da iniciativa, mas eu sei que da palestra vão gostar, e da ideia de tê-los conosco aqui sempre que quiserem, todas as quintas-feiras o nosso ciclo está funcionando. Hoje, nós temos essa oportunidade ímpar de ter conosco o professor Jean-Val Elan, que vai nos falar painéis da revelação cósmica. E eu vou me permitir a ler um extrato do seu currículo para todos os senhores. Jean-Val Elan possui 50 livros publicados no Brasil até o momento, além dos 10 traduzidos para 4 outras línguas. Ter-se revelado através deles como o escritor mais contundente sobre temas tidos como sagrados e que estão sendo resgatados de um passado esquecido, que antes se encontrava oculto. Assim, o seu trabalho torna-se único. Precursor da revelação cósmica, que se inicia com a publicação dos seus livros, dando continuidade à revelação espiritual, já codificada no passado. Marca o atual momento planetário com reflexões profundas e intrigantes, advindo dos vários livros publicados e das palestras nacionais e internacionais divulgadas nos institutos temáticos estrangeiros. Ele é o autor do projeto Orbum, Manifesto da Cidadania Planetária, formulador do Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos, formulador do Instituto de Estudos da Política Planetária, formulador da Mentalma, a Yoga do Cotidiano, ciclos de cursos e palestras, formulador do Farol Lusitano, Instituto de Mistérios da Língua Portuguesa e da Península Ibérica, formulador do Instituto de Estudos Espirituais Profundos e produziu programas na Rádio Atlan, Projeto Orbum, acompanhando o mundo, reinvenção da vida, mitos e conspirações para onde caminha a humanidade, imagens e reflexões, livros que fazem pensar. Para não perder mais tempo comigo falando aqui de coisas para os senhores, o nosso segundo vice-presidente vai falar... Boa tarde, desculpe, eu pedi, eu queria até falar antes, cumprimentar o nosso palestrante, mas aqui a gente lida muito com história também, e como ele falou que tem gente que não vem sempre aqui, eu também acumulo o Instituto de Geografia e História Militar. Tem muita coisa a ver, como ele falou da história do clube, eu queria pegar o gancho nessa palavra história, porque amanhã é o dia do historiador, era isso que eu queria falar, fazer esta menção que amanhã, 19 de agosto, é o dia do historiador. Então, a gente cumprimenta, eu não vou auto-cumprimentar, mas vamos cumprimentar que certamente aqui nós temos historiadores, ou pelo menos quem está apreciando a história, quem nos vem aqui assistir algumas coisas, histórias, e hoje nós vamos ver histórias também, algumas histórias aí, mas tudo é história. Então, parabéns aos historiadores deste país. Um país não é bárbaro quando tem historiadores. Barão de Marecá que diz isso. Muito obrigado, desculpe. Esse é o general Bergo, é o nosso segundo vice-presidente, o homem da logística. Com os senhores, o nosso professor Janval Elan. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Antes de propriamente iniciarmos a palestra, eu gostaria de registrar a minha gratidão, a minha honra, pelo convite recebido. Muito obrigado. Também pedi um pouco ou muita prudência da parte de todos vocês em relação ao que aqui vai ser dito. Porque, seguramente, falar desse tipo de assunto é quase que sinônimo de ferir suscetibilidade de alguém. E, de antemão, eu já me desculpo caso isso venha a acontecer. Mas, de toda forma, que de minhas palavras, nada seja tomado como, entre aspas, verdade absoluta ou tentativa minha de convencer qualquer um de vocês sobre qualquer coisa. que as minhas palavras sejam tomadas apenas como sementes para reflexão. Isso por quê? Porque nós, humanos, tornamos simples as coisas para poder levar a nossa vida adiante, mas nem sempre essa simplificação nos faz bem. Nós pensamos que sabemos muito sobre Jesus, mas, provavelmente, a gente saiba bem menos do que imaginamos. Há três faces de Jesus e nós poucamente conhecemos uma delas. Há o Jesus, o ser humano, o galileu, o nazareno, que somente os seus apóstolos ousaram falar dele. Há um outro Jesus chamado o ungido, ou Jesus, o Cristo, que foi produzido por Saulo de Tarso, que nem apóstolo de Jesus foi. Saulo de Tarso nem conheceu Jesus pessoalmente. Saulo de Tarso foi alguém que, em se encontrando com o Jesus ressuscitado, passou, então, a não mais perseguir os cristãos a pedido dele, tornou-se, sim, o mais belo exemplo de cristão. E, em criando a face de Jesus, o Cristo, Paulo contribuiu, através de suas epístolas e pregações diversas, para o tipo de Jesus que nós imaginamos conhecer hoje. Mas há uma terceira face, que é a do Jesus, o ressuscitado, que, devido à transição do cristianismo para o catolicismo acontecido no século IV, essa face foi, entre aspas, cancelada. Os livros produzidos que, a respeito dessa face, sobre esse Jesus desconhecido, foram tidos pela então nascente Igreja Católica como apócrifos e não canônicos, e, por isso, nós, hoje, homens e mulheres do século XXI, nada sabemos sobre essa face desse Jesus ressuscitado, pouco sabemos de Jesus ou Galileu, porque a versão católica que chegou até nós, a visão judaico-cristã, que, na formação católica, cristã, protestante, que nós, no Brasil, temos e tivemos, mostram a face de Jesus ou Cristo, um Jesus poderoso, que seja. Porém, o Jesus ressuscitado disse a Tomé, a Judas Didimo Tomé, que era irmão carnal seu, feito apóstolo, Judas Didimo Tomé, significa que o nome dele era Judas, Didimo era o apelido em grego, e Tomé, o apelido em aramaico, e ambos significam gêmeo, porque, de tão parecido com Jesus, Judas era, que era assim tratado por eles próprios. O Jesus ressuscitado disse para Tomé três frases que eu aqui vou repeti-las para darmos início à nossa tentativa de refletir sobre os painéis da revelação cósmica. O Jesus ressuscitado disse, sede vós, passantes. Tomé, Judas, sede vós, passantes. A vida é uma passagem entre o berço e a sepultura. Ninguém consegue nela se estabelecer. Do mesmo modo, um homem e uma mulher prudentes não constroem uma casa sobre uma ponte. Ninguém deveria pretender se fixar na condição humana, porque esta é passageira. Em outras palavras, o Jesus ressuscitado, ao dizer isso, ele tinha acabado de passar por um trauma que ele havia sido crucificado e a vida o tratara dolorosamente e injustamente. E ele, no estado de ressuscitado, estava tentando dizer mais claramente aos seus discípulos, não mais apóstolos, porque já havia outras figuras além dos apóstolos, que durante a nossa passagem, ao longo da vida, talvez não fosse conveniente de nós carregarmos tantas certezas. Porque quando você caminha e leva consigo o fardo de muitas certezas, o peso dessa caminhada fica maior, a caminhada se torna mais penosa. E um detalhe, as certezas que cada um de nós colhe ao tempo da vida não significa que essa certeza esteja certa. Que ela seja real, que ela seja verdadeira. Mas nós tomamos certezas como sendo aquelas que nos acalentam e vamos para a vida e um belo dia a morte nos toma o corpo, o eu continua ininterruptamente a existir, ainda que ancorada em outro padrão de existência. E isso é uma possibilidade, não uma certeza, se não vira religião. E o fato é que Jesus dizia ser de vós passantes e que o seu fardo seja suave, como o meu foi. Outro detalhe que Jesus falava, o ressuscitado, são poucos na terra os que buscam a verdade. Estes nunca conseguem deixar de buscar. Mas ao descobrir a verdade, aqueles que buscam não ficam estupefatos. Depois, se equilibram e mais tarde, equilibrados, se tornam reis, passam a reinar sobre o processo da vida. A questão é, por que que o Jesus ressuscitado, já sabedor de muito mais em relação ao que ele sabia enquanto um simples ser humano, não disse que quando o ser humano descobrisse a verdade, sairia dando pulos de alegria? Por que que ele não disse que descobrir a verdade seria um ato de felicidade? Não, ele disse que a pessoa teria um susto, tomaria um susto, ficaria estupefato. e isso é complicado de entender, mas está lá. E isso, ao longo dos primeiros quatro séculos em que o cristianismo foi se desenvolvendo até se tornar a religião católica apostólica romana, era tido como algo prudente entre certos movimentos, entre certos segmentos do cristianismo, que hoje os estudiosos chamam de gnosticismo setiano, gnosticismo barbelo, setiano, mas isso é uma outra história. Mas há ainda uma terceira frase que Jesus disse a Judas Didimo Tomé e que está registrado, essas três frases estão registradas no chamado Quinto Evangelho, o Evangelho de Tomé, novamente, tido pela Igreja Católica como apócrifo, não canônico, Jesus também dizia, olha, percebam o que está à vista, que o oculto lhe será então evidente. Tentem perceber o que está à mostra, o que está à vista, que o oculto em um certo momento se fará visível. E a questão é, nós humanos, depois de dois mil anos, temos o que visível aos nossos olhos. Aquilo que uma versão oficial, assumida com toda boa vontade e boa fé pelo catolicismo no século IV, até hoje, mantém aceso como sendo a versão oficial das certezas e das verdades do cristianismo. mas muita coisa continua oculta. E é sobre isso, sobre esse contexto, que a gente vai ter que revirar um pouco a Terra, por onde os passos que a humanidade caminhou, nela estão registrados, mexer um pouco nesses passos, e nesse retorno aqui, a gente seguramente vai resgatar algo que estava esquecido e nesse resgate a gente pode ferir a tal sucibilidade alheia e torna a dizer peço prudência da parte de vocês, porque lá vamos nós. Em 1938, muitos desses assuntos esquecidos foram resgatados para a então modernidade do século XX através de um livro singular chamado A Caminho da Luz, de Chico Xavier, médium, e seu mentor Emmanuel, que, pela primeira vez, apresentaram ao mundo moderno temáticas esquecidas desde há muito, e essas temáticas se referiam para o que nós queremos aqui significar, a dois temas principais. Primeiro deles, existia um Cristo cósmico que seria a forma cósmica daquele ser humano que nós conhecemos como Jesus, e esse Cristo cósmico já existia bem antes, e numa perspectiva de um problema ocorrido a Iuris, ou seja, além das fronteiras da Terra, num tempo em que sequer os humanos haviam já aqui surgido, esse Cristo cósmico, ou seja, esse ser, havia se defrontado, palavras de Chico e Emmanuel, em um outro sistema solar, cuja estrela se chamava, e se chama Capela, com problemas, problemas estes que fizeram com que parte dos seres que ali existiam fosse banida, e em sendo esses seres exilados para outros mundos, parte desses seres teriam vindo para a Terra, e por trás desse exílio espiritual, ou rebelião de alguns seres, o tema difícil de ser compreendido, rebelião de Lúcifer, surgiu exatamente desse contexto, o fato é que esse livro A Caminho da Luz disse, mostrou claramente o que uma promessa desse Cristo cósmico, que promessa era essa, que ele, não naquele tempo, mas em tempos futuros, iria sim, pessoalmente, se dirigir ao lugar onde as suas ovelhas desgarradas, exiladas do sistema de capela, para o lugar onde elas teriam sido agora alojadas, e ele iria produzir uma série de revelações sucessivas, um programa constante de revelações sucessivas para ajudar as suas ovelhas desgarradas que agora estariam vivendo na Terra. Lugar para onde o exílio desses seres terminou se consumando. Sob essa perspectiva, que Chico Xavier e Emmanuel e que também Allan Kardec, na segunda metade do século XIX, no livro A Gênese, disso fala, nós estaríamos, então, vivendo aqui na Terra há muito tempo e por trás do aparente ciclo da nossa vida, estaria sendo cumprido um programa de revelações pontuais e sucessivas, cada uma delas feita com o intuito de produzir placas de sinalização para ajudar o caminhar da humanidade no sentido de uma reintegração com um contexto maior de convivência, contexto este do qual esses seres foram retirados e agora isolados no mundo terreno, estariam sendo novamente reeducados para que um dia a reintegração cósmica, não só do planeta Terra, mas como dos seus habitantes viesse a ter lugar. E esse programa sucessivo dessas revelações, que Chico, Xavier e Emmanuel apontaram com muita propriedade, se, entre aspas, cumpriria quando exatamente do retorno final ou da vinda final desse ser, que pessoalmente reintegraria os circuitos do planeta Terra à vida mais ampla, à vida cósmica, à vida sideral. Era e é esse o contexto que a espiritualidade, através de Chico Xavier, tentou resgatar e acender essas luzes para o século XX, mas as coisas nem sempre funcionam acontentam ou quase nunca funcionam acontentam do que se planeja na espiritualidade ou nunca funcionam do jeito que lá se sonha, porque a vida na Terra não é fácil. Nós, humanos, somos os atores de dramas complicados e erramos muitos, mas todos nós somos heróis e heroínas, porque as poucas qualidades que possamos ter nos qualificam no campo de uma dignidade, na arte de tentar sempre, ainda que a gente erre bastante. Só que surgiu um tipo de certeza da qual nós precisamos nos libertar, porque esta pequena, desde o que acontece a cada microsegundo, nos 28.869 genes que compõem o programa genômico de cada um de nós e este funciona de acordo com as certezas que nós colecionamos no nosso psiquismo e se nós temos a certeza de que somos terríveis pecadores, é assim que o nosso DNA funciona, a partir desse pressuposto. Aí dirão alguns, não, mas o contrário disso é ego, é orgulho, não, o contrário disso é equilíbrio, sensatez, é a percepção dos pontos fortes e fracos que cada ser humano tem que medir em si mesmo e em sendo o seu próprio advogado de defesa ataque juiz seguir adiante no sentido da construção da sua dignidade pessoal frente a sua própria consciência. Em se fazendo isso, o genoma da gente funciona de um outro modo que a gente nem imagina e assim esse programa de revelações sucessivas que vem em curso ele não convida o ser humano a imitar o macaco rezos o que é o macaco rezos são os nossos irmãozinhos irracionais na natureza que quando o chefe o macho alfa entra todo mundo tem que baixar a cabeça e o rabo se não o macho alfa bate nós humanos precisamos de todas as disciplinas e todas elas são bem-vindas mas nós precisamos da altivez do nosso psiquismo liberto na tentativa da construção da dignidade qual é o drama a certeza de que somos pecadores de que somos terríveis de que somos isso e aquilo essa certeza é uma lacre é uma trava no nosso DNA e disso nós não temos nos libertado nesse sentido eu preciso falar para vocês da grande trava que sempre impediu o progresso da humanidade apesar dessas revelações sucessivas sobre as quais nós vamos falar um pouco sobre as principais mas qual o drama o drama é que o psicólogo e filósofo estadunidense julian james em 1976 lançou um livro singular chamado a origem da consciência no ocaso da mente bicameral a origem da consciência no ocaso da mente bicameral o que é mente bicameral o que é que julian james quis dizer com isso ele entre aspas provou academicamente que até cerca de 2700 anos atrás os seres humanos os nossos ancestrais eles não raciocinavam criticamente nunca antes dessa data segundo a afirmação de julian james nós os humanos que aqui vivemos conseguíamos raciocinar criticamente o que é que acontecia segundo ele na mente bicameral ou seja a mente formada por duas câmaras hemisfério direito hemisfério esquerdo os humanos foram condicionados desde há muito a numa dessas câmaras receber ou escutar a voz dos deuses e em recebendo esse impulso tudo o que restava ao ser humano era obedecer a esse impulso e aqui a racionalidade humana entrava em jogo mas só no sentido de cumprir a ordem da forma entre aspas que fora programada na ordem enviada e a racionalidade do ser humano era medida se ele bem cumprisse a tal ordem ou não julian james quando mostrando que o fator de divisor o fator que dividiu antes e depois dessa história da origem da consciência no caso da mente bicameral essa mente bicameral ela deixou ou começou a não mais controlar a humanidade a não mais travar o progresso psíquico dos seres humanos quando numa espécie de uma leva organizada na índia há cerca de dois mil e setecentos anos atrás surgiram siddhartha gautama capila na china nessa mesma época lao tse confúcio na pérsia surgia zoroastro grécia tales de mileto exíodo enfim nesse mesmo período nasceram na terra quase que simultaneamente pessoas e cada uma delas trazia consigo uma revelação siddhartha gautama produziu o que hoje nós chamamos de budismo e o que é que o budismo na sua essência diz humano ouse ter uma doutrina de vida que independa do que os deuses falam na verdade a gente nem sabe se deuses existem a doutrina do budismo convida o humano a ser introspectivo e descobrir as suas belezas seus potenciais e gerar um novo modo de caminhar ao longo da vida sem apego que seria a causa do sofrimento como o próprio Buda o siddhartha gautama revelou enfim o budismo estava ali dizendo ei ser humano acorde livre-se dessa história de voz dos deuses escute ou produza vozes da sua própria consciência e siga siga o caminho do meio e se bem você o fizer livre dos extremos da crença fundamentalizada ou das crenças simplórias você chegará ao nirvana que é um estado de espírito de autorrealização capila nessa mesma época frente aos iogues que praticavam as mil e uma disciplinas do yoga capila só ele compreender as coisas é muito mais importante do que fazer exercícios físicos mirabolantes a compreensão profunda das coisas antes da fé capila no sankhia que foi a sua revelação que ele então produziu ele disse naquela época que kardec quem sabe o mesmo espírito encarnado viria dizer na segunda metade do século 19 ao conclamar os espíritas espíritas antes de crer vírgula compreendam qual a tragédia compreender exige esforço estudo acreditar crer não precisa nada disso Lao Tse na China ao mesmo tempo em que capila e Buda estavam convidando os seres humanos a deixar pra lá essa história de deuses e usar da racionalidade humana de uma forma mais digna Lao Tse dizia a mesma coisa convidando as pessoas a aprofundar o seu nível de consciência ao dizer coisas simples através do taoísmo do tipo conhecer os outros é importante mas conhecer a si mesmo é essencial ter poder sobre os outros de fato é importante mas ter poder sobre si mesmo eis a meta todo dia todo dia devemos aprender algo novo todo dia devemos jogar fora algo daquilo que ontem a gente tinha certeza que estava correto aquela ideia na cabeça mas é importante a gente praticar o escrutínio constante da busca do crescimento pessoal em torno da tentativa de se perceber a verdade ao mesmo tempo confúcio convidava a um processo educacional de formação de cidadãos para o estado chinês nessa mesma época Zoroastro na peste dizia que eis que vos anuncio o crepúsculo dos deuses a partir de agora os deuses não tem mais importância a partir de agora o jogo da vida tem que ser com os humanos e nessa mesma época na Grécia resíduo foi meio que forçado a apresentar a teogonia que significava a teofania de Zeus mas o fez com traços críticos pela primeira vez e o próprio Tales de Mileto criou deu início a filosofia ou seja a busca amorosa pela verdade ou seja essas figuras nessa chamada era axial eles romperam com esse padrão de controle de quem sabe-se lá de figuras não humanas que controlavam os seres humanos exatamente através do processo da mente bicameral e esses homens esses heróis da humanidade e também havia heroínas é porque o nome das mulheres nunca passa a história estranha escrita por homens dá nisso as mulheres não não aparecem mas tem e muitas o fato é que tudo todo esse aviso de que antes a história tinha acontecido de uma maneira e a partir dali precisava acontecer de outra forma para que os humanos pudessem de fato exercer a sua racionalidade o cume o ápice desse processo de tantas revelações produzidas e aqui já falei do confucionismo do taoísmo do budismo do sânkia do zoroastrismo da filosofia do pitagorismo tudo isso surgiu nessa época estranhamente nasce Jesus e qual é o nosso principal problema o nosso principal principal problema é porque todas essas revelações elas são afirmativas no sentido de pontificar sobre algumas coisas convidar o ser humano a refletir mas os discípulos que deram continuidade a essas revelações terminaram colocando de novo o fator crença como sendo mais importante e não funcionou na época em que Jesus surgiu entre os humanos nós não percebemos direito mas Jesus ele não cumpriu o principal aspecto da profecia ou do conjunto de vaticínios a ele referido e essas profecias foram produzidas ao longo de quase 1500 anos na história do povo hebreu que sempre falava de um Jesus ou melhor dizendo de um Messias que iria nascer e seria um Messias super poderoso que iria usar dos seus poderes para entre aspas em criando o império dos judeus na terra levar de volta aos terráqueos para o jugo para o controle do deus bíblico chamado Javé pois que era Javé o deus bíblico que através dos diversos profetas que a gente conhece no antigo testamento anunciaram que um dia esse Messias chegaria e ele chegou mas qual o problema o humano Jesus e essa história não foi contada se recusou a cumprir os termos de todo o conjunto de vaticínios que foram produzidos pelos profetas da antiguidade e ele se recusou a ser o Messias violento ainda que tenha demonstrado possuir poderes superpoderes ele caminhava sobre as águas de fato sim ele curava doentes ele tinha poder sobre a vida e a morte ele era um talmaturgo mas não usou os superpoderes dele para dominar ninguém só que estava escrito nas escrituras sagradas dos judeus que aquele Messias teria que usar a sua força para libertar os judeus do jugo romano criar um superimpério de judeus um império planetário e de novo assim a humanidade voltar para o controle de Javé o Abba a quem ele se referia em aramaico qual o problema o problema é que as revelações produzem informações que em sendo traduzidas como certezas nós os humanos de boa fé as colecionamos e colecionamos e colecionamos e ficamos com um fardo de certezas tão grande que quando a gente escuta qualquer coisa que contradiga qualquer uma dessas certezas a gente se enche de hormônios de negatividade e já começa a sentir uma certa dose de atrito em relação àquilo que está escutando e à pessoa que está dizendo aquilo mas qual é o drama o drama é que Jesus se recusou de fato a ser o Messias violento esse ser bíblico chamado Javé o Deus dos judeus aquele que disser através dos profetas que iria mandar o Messias e Jesus é produto disso Jesus não cumpriu os termos da velha aliança que esse ser havia feito com todas as pessoas que vieram a compor a linha sacerdotal patriarcal que deu origem ao povo hebreu e depois ao povo judeu desde Adão Sete Enos Cainam Malalahel Jare Deanoque Matusalém Lameque Noé Sena Faxad até chegar em Heber e ao seu filho Faleg em cada época dessa era esse ser Javé por trás produzindo revelações porém todas elas impositivas no sentido de tentar educar a humanidade quando Faleg filho de Heber disse pai eu não vou dar continuidade a essa coisa de obedecer a esse ser esse ser largou essa linhagem que veio através de Sen filho de Noé e procurou uma outra linhagem que veio através de outro filho de Noé chamado Jafé Gomer neto de Jafé de quem os arianos eram descendentes e se apresentaram a estes como sendo Brahma e então o mesmo ser que se apresentou aos hebreus como Javé apresentou seus arianos como sendo Brahma como também os arianos não obedeceram ele largou e voltou a procurar Abraão descendente de Heber e com ele propôs a velha aliança e foi a partir daí que ele profetizou através dos seus profetas e Jesus descumpriu tudo isso Jesus estragou sob a perspectiva de que se observa na espiritualidade um projeto de milênios por não querer ser o Messias violento isso está dito na Bíblia isso está claramente demonstrado mas não está explicitamente ressaltado desculpem o pleonasmo e a gente não percebe na quinta-feira santa ou na quinta-feira antes dele ser crucificado ele disse Abraão me poupe afasta de mim esse cálice só porque eu não fui o Messias violento e estranhamente esse ser disse não Jesus soou sangue por quê? porque a sua condição humana percebeu que teria que passar por todo vexame o escândalo do dia seguinte da crucificação e ele tinha poder para não passar por aquilo mas o seu sofrimento residia no fato de que ele não usou seus poderes e se deixou ser violentado por amor a esse ser e isso consta na Bíblia mas qual é a história que todos nós aqui sabemos esse ser amou tanto e ama tanto aos humanos que obrigou o seu filho predileto a ser crucificado para que o seu sangue lavasse os pecados da humanidade essa justificativa teológica é uma certeza absolutamente enraizada na mente de quase todos os 2.2 bilhões de cristãos que existem na terra e essa explicação surgiu só no século 4 quando o cristianismo se tornou catolicismo e assim certezas como essa que certezas de que Deus aí já confundem esse ser com o epíteto de Deus o que é mais complicado ainda e esse Deus então para que ele permaneça perfeito aos nossos olhos tem que se inventar uma teologia absurda e lá vou eu repetir que ele amou tantos humanos que sacrificou o filho dele isso não tem sentido pessoal isso fere as noções de decência dignidade de racionalidade porém nós colecionamos essas certezas de que isso está certo isso é assim mesmo e até hoje estamos condicionados a olhar para a história com esses termos mas qual o problema o problema é que Jesus não pôde nem criar a sua própria revelação ele que como Cristo cósmico lá atrás em hebraico o seu nome é Roquimá Roquimá como esse Cristo cósmico do qual Chico Xavier e irmão meu falaram lá de capela quando ele prometeu que iria a terra acompanhar os seus as suas ovelhas desgarradas e ele cumpriu a promessa ele se fez humano e se recusou a ser um humano violento super poderoso pagou com isso os termos a crucificação mas ainda assim amou e ama esse ser que é responsável por esse enredo qual o problema o problema é que a revelação que surgiu a partir do próprio ser chamado Jesus não é dele nunca foi surgiu a partir dos seus apóstolos dos discípulos é tudo muito estranho Jesus quando entre aspas morreu depois da crucificação ele olhou para os apóstolos e foi atrás de Saulo de Taço para Saulo de Taço como eu já disse que se transformou em Paulo explicar para as pessoas o que ele queria dizer porque ele percebeu que os apóstolos não haviam compreendido então é cheio de malentendidos porém nós temos absoluta certeza que tudo que a igreja católica e demais facções cristãs falam há dois mil anos está tudo correto e e esse é o problema a coisa é tão complexa que dois séculos depois Simón Bariocay um rabino recebeu a Kabbalah recebeu os termos de mais uma outra revelação e esta revelação extremamente singular traz consigo alguns conceitos que os próprios judeus que a receberam terminaram também colocando suas próprias cores observem a Kabbalah diz que esta criação reflete o exílio forçado de um deus ou seja a Kabbalah ou a Kabbalah como nós chamamos aqui no Brasil foi entregue a Simón Bariocay século II depois de Cristo dizendo o que o anjo que fez isso disse o nosso ser o nosso comandante Javé o ser que nos comanda de um universo vizinho a nosso e tem um universo vizinho ao nosso daqui a pouco a gente fala disso esse ser está pedindo que você Simón Bariocay compreenda o seguinte de fato ele se viu obrigado a se exilar na sua própria criação cerca de 1200 anos depois dessa data um outro rabino criou a expressão Tzintzun que seria um termo que seria representativo do instante da queda desse ser na própria criação e aí a coisa se complica porque quando você começa a falar disso alguém diz e lá vem o gnosticismo mas é a cabala que diz isso eu ainda não estou falando de gnosticismo e nem vou e nos próprios termos cabalísticos há um outro conceito chamado ticum que também foi explicado a Simón Bariocay século II depois de Cristo e esse termo ticum em hebraico significa o reparo que tanto a obra quanto o criador nela caído precisam o ticum é o conserto que o criador craído na sua própria obra necessita no seu código de vida que hoje a gente chama genoma e o ticum é também o conserto na própria obra nas feridas da realidade e tem um terceiro conceito cabalístico que pela metáfora que ele representa ele já diz tudo ainda que muitos se seguem a isso que é o conceito de Daf que é o famoso abismo de luz ora abismo não tem luz abismo é escuro mas esse abismo ou seja essa criação segundo a cabalística tem luz porque a luz é o criador nela caído caído no abismo os judeus não entenderam isso fizeram da queda de um criador no âmbito da própria criação fizeram da queda um passo de dança e mais estranho ainda é a revelação que surgiu a partir do século 6 com Maomé quando Gabriel mandado por Javé que agora se apresentou aos povos árabes como sendo Alá mas é o mesmo ser que nada tem a ver com Deus o pai mãe amantíssimo isso é um outro contexto então é conveniente que a gente comece a refletir sobre a possibilidade desse ser que se apresentou aos hebreus como sendo Yavé ou Javé aos arianos e aos eslavos como sendo Brahma aos povos árabes como sendo Alá seja o mesmo ser e é isso que Alá disse para Maomé pois o anjo Gabriel segurava Maomé e dizia recita e Maomé era gago e analfabeto e ainda assim Maomé produziu 114 recitações que é o que compõe hoje o Corão ou o Alcorão numa época em que sequer havia alfabeto árabe tudo era decorado qual o detalhe Maomé nesta revelação e mais uma revelação que nós estamos falando que é o Islã diz o que que Alá é o mesmo Deus de Abraão de Isaac Jacó de Moisés ou seja dos judeus mas Jesus não morreu na cruz Jesus não morreu na cruz Jesus teria morrido sim na Índia no local próximo a Cachimira e que portanto Jesus não era aquilo que a igreja católica dele havia feito quando em 325 da era cristã no concílio de Nicea criou o mito da Santíssima Trindade igualando Jesus a Deus e esse Deus da Santíssima Trindade nem Hegel até hoje com toda sua profundeza filosófica conseguiu nem chegar perto de explicar a Santíssima Trindade porque não é algo que se possa provar com o pensamento humano e mais ainda porque parece não existir nesses termos mas todo mundo tem certeza que existe porque é algo que foi repetido desde o século 4 e ainda que não se possa comprovar mas como é uma questão de dogma uma questão de fé nós colecionamos como certeza que seja porém Javé através do seu anjo Gabriel obrigou Maomé a expressar que Jesus não havia morrido na cruz porque essa era a única forma de evitar a história da ressurreição de Jesus porque se ele não morreu na cruz ele não ressuscitou porque se ele tivesse ressuscitado ele teria tanto ou mais poder que o próprio Javé ou Alá sobre a obra então foi preciso o Islã criar uma revelação maravilhosa o Alcorão é um dos livros mais belos que eu conheço a interpretação que alguns segmentos fazem do Alcorão é que é outro problema o Alcorão é pura consolação é pura beleza e termina virando manual de operação para um monte de gente cheia de certezas malucas tipo ah se eu matar em nome de Alá eu vou ser recebido no céu por 70 virgens fazer o que com 70 virgens no céu seria uma pergunta que essas pessoas deveriam fazer porque no céu não rola esse tipo de clima mas no céu da cabeça deles rola e termos certezas pessoal é um perigo para a condição humana colecionar certezas e não ter fator crítico pessoal sobre elas e assim o Islã surgiu só para transformar Jesus em mais um profeta o Islã diz que Jesus é um profeta merece todo o respeito mas o profeta mesmo é Malmé e é o último profeta aí a gente está aqui observando o que que lá atrás esses seis escolher os hebreus ou seja os judeus depois escolher os arianos depois escolher os árabes aí a cada vez que ele escolhe um diz vocês a que são o resto aí o que é que a gente vê segunda guerra mundial poderia o judaico de um lado poderia o alemão do outro e o que é que a gente vê dois mil anos de guerra árabes e judeus provocadas porque esse ser um dia escolheu ambos os povos como sendo o meio através do qual os seus desígnios iriam ser cumpridos essas revelações ocorridas ao longo dos últimos dois mil e setecentos anos se complementam quando na segunda metade do século dezenove Allan Kardec codifica a revelação espiritual cujo objetivo sempre foi de mostrar aos seres humanos que há bem mais do que só a vida humana há algo muito mais profundo ainda por trás da vida humana que seria um contexto espiritual e a que cumpre-se a promessa de Jesus de enviar no futuro um espírito de consolação para consolar os seres humanos assim de dois mil e sete anos dois mil e setecentos anos para cá a gente vê todas essas revelações afirmativas algumas impositivas e todas elas produziram certezas a rodo e os seres humanos foram colecionando essas certezas qual é o drama nem tudo está certo qual é o drama do jeito que teve a teologia católica inventando justificativas para fatos dolorosos outras religiões criaram suas próprias teologias e também criaram as suas narrativas próprias e é chegada a hora da revelação cósmica e a revelação cósmica não tem como seguir adiante ela ainda nem começou porque a revelação cósmica não vai poder repetir todos os erros que a gente está vendo que o fator humano em lidando com essas coisas termina errando é inevitável mas os seguidores de cada religião de cada revelação tem tanta certeza das certezas que possuem que não admite que existe nada de errado e isso cria intolerância disputa guerras ódios e ou seja o efeito colateral termina sendo muito mais perverso e impeditivo do progresso que se pretendia ter ao promover essas revelações então a revelação cósmica ela vai começar através dos fatos através de choques de realidade que inevitavelmente a geração de humanos que habita a terra vai presenciar nós seremos atores e atrizes já estamos sendo de momentos difíceis nós não somos espectadores nós somos os atores e atrizes de um momento bastante difícil então essa revelação cósmica que torna a dizer ainda vai ser iniciada não por ninguém mas pelos fatos ela vai servir tipo uma filosofia Nietzscheana ou seja de Nietzsche Nietzsche filósofo alemão no seu livro Crepúsculo dos ídolos ele tomou cada verdade cada certeza que a humanidade colecionava como sendo real verdadeira e com seu martelo filosófico ele ia quebrando esses ídolos essas certezas essas verdades olhando para cada um deles praticando o perspectivismo ou seja observar uma mesma questão através de diversos ângulos para então recriar um novo modelo de coleção de certezas que a humanidade poderia ter não porque foi influenciada a colecionar aquilo mas sim porque ela própria enquanto humanidade pensante se esforçou por tentar descortinar nós somos humanos condicionados a dar por sabido aquilo que a gente ainda precisa descobrir todos nós somos condicionados a acreditar de pronto em coisas que a gente não sabe se é verdade mas que vem sendo repassado de geração em geração e nós fazemos isso com todo carinho com os nossos filhos e precisamos continuar a fazer porque nós precisamos de norte no sentido de precisamos de valores de conceitos que dignifiquem a vida que possam nortear os nossos passos e os nossos exemplos mas qual é o drama a revelação cósmica não afirma nada ela apenas sai questionando a exemplo de Nietzsche não no sentido de provocar disputas disso ou daquilo porque que eu tirei os livros que eu produzi das livrarias para não chocar ninguém para não pegar nenhum leitor desavisado porque que eu escondo isso porque que eu porque exatamente eu adoraria dar palestras que no final as pessoas saíssem ah que maravilha estou me sentindo leve estou adorando as palestras que infelizmente eu sou obrigado a produzir os livros que tento produzir elas são desagradáveis porque elas convidam a uma maior idade a uma maturidade por quê porque a revelação cósmica não vem apresentar verdades vem discutir as que já estão colecionadas como se tais fossem só que não são e vamos complicar só um pouquinho mais 10 minutos eu falei só das revelações desses últimos 2700 anos até hoje só que tem muito mais revelação que aconteceu bem antes desse marco temporal e essas revelações aqui é que são chocantes para a nossa sensibilidade por quê porque se eu fizer a pergunta da seguinte forma qual foi o primeiro compêndio de informações que o ser humano ancestralmente falando colecionou produziu hoje a gente chama isso mitologia olha eu já estudei perto de 100 mitologias 75 eu estudei com profundidade 20 na América nas 3 Américas 6 na África 8 no Oriente Médio 13 na Europa 16 na Eurásia 8 na Ásia somando isso aí deve dar 75 vocês sabem o que é que essas mitologias dizem? e essas mitologias são os textos mais antigos da história humana? são as notícias que ainda não postas em textos mas repetidas através de poesias ou poemas que os bardos faziam de modo a metrificar a fala para que não pudesse existir distorção quando da tentativa de repassar as notícias para gerações seguintes? essas principais mitologias todas elas falam do mito do ovo cósmico que ovo cósmico é esse? ah essas mitologias desses povos ancestrais dizem assim que não existia nada um belo dia surgiu um ovo esse ovo ficou uns bons 18 mil anos segundo os nórdicos um belo dia quebrou desse ovo surgiram três coisas mitologia chinesa diz que surgiu o yin o yang e panku o criador caído no yang a mitologia hindu-ariana diz que surgiram quando esse ovo quebrou duas locas e o criador caído em uma das locas locas significa universo seria o brahma loka o que a loka onde brahma caiu e o buloka que seria esse nosso universo são dezenas de mitologias que dão nome aos dois universos só que falam do criador caído em um deles essa sempre foi a principal notícia dos nossos ancestrais e todo mundo que vivia na terra mesmo numa época em que não existia nada de tecnologia disso o pessoal sabia como é que você pode dizer isso porque todas essas culturas contam essa história só essa não tem outra mais complicada ainda qual esse ser que caiu ele caiu porque ele estava brigando com outros dois era uma tríade uma trindade uma trimurte aí depois que um caiu os outros dois mergulharam e a briga continuou aqui dentro e esses três seres indo agora para a perspectiva indo ariana chamando brahma vizni shiva sempre brigaram para ver quem dos três havia criado de fato a criação antes deles mergulharem e agora que estavam caídos quem dos três comandava isso aqui por incrível ou ridículo que isso possa parecer ao nosso senso atual essas histórias estão presentes em todas as mitologias e tem muito mais eu não vou aqui poder dizer o tempo não nos permite mas qual o detalhe o que é que os cientistas descobriram no século XX não existia nada e um belo dia surgiu uma singularidade de quarks e glúons e essa singularidade era do tamanho de um átomo e aí os quarks foram se unindo três a três formaram prótons mais três formaram neutros aí uma força estranha uniu próton e neutro formou o núcleo atômico lá vem outro léptomo transformou-se em elétron surgiu o núcleo de um elemento químico os elementos químicos isso foi dito lá atrás é o ovo cósmico tanto que os cientistas chamam a singularidade o antigo ovo cósmico ou seja tudo que os nossos ancestrais disseram lá atrás sumiu por quê? quem fez isso? as religiões quando as religiões começaram a surgir de 2700 anos para cá cancelaram essas histórias e um daqueles três deuses entre aspas um daqueles três entes que brigavam entre eles um deles venceu os outros dois e se apresentou aos humanos como sendo o único Deus e a confusão está feita porque Deus ele não é nunca foi é um ser criador o Deus pai mãe amantíssimo é uma outra história então supondo que isso seja algo próximo de uma verdade ou de uma certeza nós seres humanos estamos sendo enganados por nós mesmos pela nossa boa fé e colecionando certezas que não são verdadeiras há muitos milênios e o que dizer da racionalidade de alguém que coleciona certezas simplores certezas que não se pode provar o que dizer da racionalidade de alguém e Manuel Kant costumava dizer que o intelecto humano pode e deve ser medido pela capacidade que este intelecto tenha de colecionar incertezas por que qual é a velha máxima socrática a verdadeira sabedoria consiste em você saber que você não sabe nada porque só assim você permanece aberto a conhecer a aprender sempre mas se você já é cheio de certezas você pensa que sabe muito o novo passa frente aos seus olhos você não vê além de não ver você ainda se sente orgulhosíssimo achando que sabe muita coisa e aí este corpinho morre o eu da gente continua a existir ininterruptamente com aquelas certezas maravilhosas que você colecionou aí chega um mundo espiritual e o seu eu lá com aquelas certezas e é o choque de realidade todas as gerações humanas tiveram choques de realidade ao sair da vida terrena essa nossa geração humana vai começar a ter choques de realidade em plena vida carnal seja pelos problemas duros de se enfrentar como pandemia problemas ambientais que ainda nem começaram quando o permafrost for descongelado a pandemia que nós infelizmente enfrentamos e ainda continuamos a enfrentar aí é que nós vamos ter noção do que significa cinco seis pandemias acontecendo simultaneamente é um problema muito desagradável o isolamento da terra vai terminar nós vamos ser obrigados a conviver com seres de fora e não estamos nem preparados para conviver uns com os outros aqui quanto mais com seres de fora eu fico um pouco pesaroso quando vejo médiums eu sou muito habilitado a falar com os mortos e com os vivos você consegue conversar com alguém na sua casa porque o difícil é isso somos nós humanos cada um com as nossas certezas pontos de vista distintos conseguirmos manter o padrão do equilíbrio e do respeito amoroso fraternal entre a gente nós precisamos fazer isso por uma série de motivos que a gente nem imagina então assim pessoal quais são os painéis da revelação cósmica são todas essas revelações que nós falamos aqui mas a revelação cósmica é só a atualização da tentativa de se estudar todas essas revelações não para impor ou se impor como nada porque a revelação cósmica nada é é um conjunto de fatos os livros que eu produzi e outros estão produzindo é um mero acessório preparativo para o que vem mas o que é que vem vem o momento mais duro dessa transição planetária que nós estamos vivendo e nós precisamos ter coração forte ainda que os nervos da gente estejam fragilizados já por tanto cansaço mas é necessário porque nós somos o sal do mundo o sal da terra de fato nós somos os agentes da vida ninguém de fora virá fazer pelo que o ser terráqueo precisa fazer só que nós nos perdemos porque tantas são as certezas erradas que nos trouxeram até aqui e qual é o detalhe ninguém de fora vai ou pode servir de juiz e dizer ei essa certeza está certa essa certeza está errada é um trabalho interno de cada um ou é na busca do autoconhecimento da reflexão pessoal do despertar espiritual da construção do seu próprio caminho para que haja assim a autorealização da existência ou é esforço pessoal de cada um ou não será o rebanho humano ele não evolui homens e mulheres evoluem mas o rebanho não é uma questão individual então assim pessoal a revelação cósmica não é nada mas é apenas um espaço de discussão que está sendo tentado criar discussão íntima pessoal de você com você mesmo para que se estude de forma livre os elementos que compõem o psiquismo da humanidade por quê? porque com o atual nível de certeza que nós temos os choques de realidade que nos esperam a dor será ainda muito maior se a gente não ah mas só tem notícia ruim? não as notícias são ótimas o ser humano até agora evoluiu lentamente como produto da evolução biológica a partir de agora como o Edward Wilson talvez o maior biólogo falecido há pouco tempo de Harvard diz a partir de agora o ser humano não vai ser só o que a evolução ditar ele vai ser o que ele quiser como? ah ele pode fazer manipulações nas bases genéticas dos seus códons dos seus genes ou seja através da crise manipulação genética ele pode se chipar turbinar a si mesmo ele pode ser biônico e ainda tem mais uma tal de inteligência artificial que a qualquer hora pode se tornar autônoma e parece que já está acontecendo e assim nós humanos biológicos que mal conseguimos lidar uns com os outros vamos ter que lidar com outros tipos de espécies pensantes aqui na Terra e se nós não nos tornamos fraternais até hoje não será agora como várias espécies que a fraternidade aqui irá se estabelecer e mais e mais disputas e essa é a notícia boa? é porque a vida vai continuar a outra notícia boa é que nós humanos vamos nos especiar o que é especiar? há 10 mil anos atrás não existia um cachorro na Terra só existiam três espécies de lobo uma dessas espécies começou a ser levada para aqui para colar pelos homens começou a ser domesticada e 10 mil anos depois hoje existem mais de duas mil espécies de cachorrinho todas elas vieram dessa espécie canis lupus essa espécie de lobo se especiou e então surgiram essas subespécies de cachorrinho nós humanos somos o canis lupus atual porque nós vamos humanos vão morar em Marte na Lua em Naves aqui e acolá e várias novas espécies ou subespécies humanas irão surgir a turma que for morar em nave como é um ambiente sem gravidade quando os primeiros bebês que nascerem nessas naves começarem a fazê-los sem perna e sim com quatro braços porque em um ambiente sem gravidade a perna não tem utilidade nenhuma então a própria evolução vai fazer com que os humanos que forem viver nesse tipo de ambiente tenham quatro braços em vez de e isso é ser humano é só que o corpo é diferente mas ele pensa e sente igualzinho a gente e isso vai acontecer daqui a quanto tempo daqui a bons dez mil anos isso tudo já vai estar funcionando se nós sobrevivermos a nós mesmos e as intempérias produzidas pelos problemas ambientais enfim a revelação cósmica é um convite que a espiritualidade faz à idade adulta à idade madura não é uma imposição não é disputa com religião nenhuma porque não é nada muito menos obviamente religião é um convite à ousadia é o velho convite que Siddhartha Gautama que Capila que Lao Tse Confúcio Exíodo Tales fizeram atrás humano desperte finalizando eu não sei muito bem o que é que vocês entenderam do que eu falei sobre revelação cósmica mas assim eu me lembro que um certo palestrante foi fazer uma reunião no Instituto de Alcoólatras Anônimos e cabia a ele na sua palestra demonstrar os malefícios que o álcool causa ao organismo humano aí o palestrante cheio de boa vontade encheu um copo com água pegou um verme colocou no copo com água aí o verme nadou todo feliz aí ele olhou para a plateia e disse estão vendo? agora observem aí pegou um copo encheu de cachaça aí pegou o verme aí colocou no copo de cachaça aí o verme morreu aí ele todo orgulhoso se estão vendo o que é que podemos deduzir? aí alguém na plateia disse se a gente tomar muita cachaça nunca vai ter verme no organismo eu não sei direito o que é que vocês estão entendendo do perigo de se ter tantas certezas no psiquismo mas assim se vocês tiverem pelo menos compreendido que eu estou tentando incomodar vocês no sentido de dizer se definam menos e busquem mais já atingir meu objetivo obrigado agradece o que está acontecendo o que está acontecendo nós vamos passar agora a fase dos debates teremos aí a ordem de 25 minutos e vai ser a proporção que forem levantando o braço e nós distinguirmos. Eu vou, me permitam, ir selecionando conforme for aparecendo. Muito bem, Jean-Val Elan, parabéns. Você nos convidou a uma reflexão bastante instigante e uma viagem muito, muito fantástica para que a gente possa pensar. Eu queria só ouvir de você, que eu tenho certeza que você conhece alguma coisa a respeito, mas não mencionou, é que, dentre essa viagem toda que você proporcionou, você não falou do aspecto da teosofia de Helena Blavatsky, que foi contemporânea de Allan Kardec, viveram mais ou menos no mesmo período. Você poderia colocar, se tem algum tipo de relevância para você, o que você pensa nessa tua caminhada que nos mostrou, sobre esse assunto que eu pergunto? Total. Agradeço a pergunta. Nós estamos falando aqui de uma heroína da humanidade, ainda que ela assim não seja vista. Helena Pretrovna Blavatsky. Ela, se eu fosse comparar o trabalho de Kardec e o de Helena, eu diria que o trabalho de Kardec foi tranquilo, comparado com o que a Helena sofreu. Mas Kardec não aprofundou, ele não pôde. E a Helena aprofundou diversos temas, contra tudo e todos, e aprofundou de forma extremamente corajosa. Kardec, ele sempre obedeceu a prudência de não provocar demais os fatos, porque a Igreja Católica já tinha criado o Alto de Fé em Barcelona, em 1861, e queimado o Livro dos Espíritos. Então, assim, o professor Rivail, que depois assumiu o pseudo-domo de Allan Kardec, ele foi prudente e, com isso, ele tornou o Espiritismo, ou seja, os cinco livros que ele produziu, algo palatável ao pensamento de ex-católicos e ex-protestantes, porque os primeiros espíritas vieram dessas duas fontes. Ele fez essa adaptação. A Helena não fez adaptação nenhuma. Ela viajou o mundo inteiro, ela trouxe corajosamente para o pensamento eurocêntrico que existia na época, notícias desses fatos ocultos, dessas coisas, dessas questões ocultas que eu nem falei aqui, o tempo não deu, dessas revelações que aconteceram antes desses 2.700 anos para trás. Nós estamos falando aqui de um tempo pré-védico, védico e depois pós-védico, em termos de usar o hinduísmo como sendo a referência. As duas revelações mais antigas que se tem notícia é a de Enoch, que produziu 366 livros. E, antes de Enoch, já existia uma, que depois passou a ser chamada de jainista, e que existe até hoje, com milhares de códices e ninguém sabe traduzir nada daquilo. Então, essas revelações antiquíssimas existiam, como outras tantas, e Helena Blavatsky foi atrás disso tudo e trouxe, principalmente do Oriente, principalmente das regiões mais isoladas da vida cultural planetária, notícias formidáveis, e na Ísis sem véu e doutrina secreta, ela criou toda uma revolução no pensamento europeu. Foram duas revoluções que surgiram quase que juntas, o Espiritismo e a Teosofia a partir do trabalho de Blavatsky. A Teosofia, ela... foi mais fundo em muitas coisas, principalmente nos temas antiquíssimos da cultura oriental, coisa que, no Espiritismo, Kardec resolveu deixar de fora, ou não conhecia na época. E os próprios Espíritos só podem falar aquilo que cada época permite e que haja média unidade disponível, capaz de falar dos assuntos que os Espíritos querem. Então, assim, foram dois momentos muito importantes. Porém, surgiu a Teosofia e a Teosofia terminou também engessando alguns conceitos de Blavatsky que merecem ser aprofundados. Esse aprofundamento também nunca veio. O problema não está nos homens e mulheres que geram os movimentos ou as novas ondas de esclarecimento. O problema sempre está nos seguidores. Sempre tem alguém que quer ser mais católico que o Papa. Sempre tem seguidor que tem mais certeza do que o próprio fundador da história. E a Teosofia, infelizmente, enveredou um pouco por aí. Mas é uma revelação formidável. É, Jean, com a ligação de Yenke e Enlil com Javé. É outra palestra. Mas e sobre a manipulação genética desde o início da chegada dos Anunnakis aqui? E toda essa conspiração que está chegando hoje, que eu acompanho suas palestras na internet e você sabe bem o que eu estou falando, que começa lá nos primatas, há uma manipulação genética, coloca-se uma consciência no ser, eles passam a viver como eles e parece que até hoje essas ramificações estão espalhadas pelo mundo, a partir de reis, rainhas, tudo isso. Então, existe alguma ligação com eles, com o Javé? Não. E sim. Vou tentar explicar. Nós humanos hoje, ao olharmos para trás, a gente chama de deuses aquelas figuras das histórias mitológicas. Mas aqui a gente precisa fazer uma distinção. Existem mitologias, como, por exemplo, a mitologia grega, a mitologia hindu, a mitologia ariana, que falam exclusivamente de seres que foram tidos como deuses, mas são seres que, em tese, habitam um universo vizinho, são seres extrafísicos. Entre esses dois universos, sempre portais estiveram abertos e estes portais se fecharam agora, definitivamente, em 2012. Não tem mais, mas até então estava aberto. Esses seres foram chamados de deuses, seres desse universo vizinho que não tem nada de biológico. São seres que se metamorfoseiam, são seres de uma certa categoria. Só que também existem seres desse nosso universo biológico que vieram aqui para a Terra, não passando por portais, mas por wormholes, ou seja, buracos de minhoca, que encurta as distâncias do nosso espaço-tempo. E esses seres chegam aqui em naves, mas são desse universo. E também foram chamados de deuses. Então, algumas mitologias, como a Suméria, a Acadiana, Caldeia, Caldaica, Babilônica, Urita, Itita, essas mitologias chamam esses seres que chegaram aqui na Terra de nave desse universo, também como sendo deuses. A primeira confusão que os mitólogos nunca conseguiram destrinchar é exatamente essa. Os chamados deuses, astronautas, como Erich von Dijk bem fala, nem todos eram desse universo. Tem figuras extrafísicas de outro. A mitologia mais complicada do mundo é a egípcia, porque é a única que mistura tudo. Por isso que o Egito tem quatro mitologias distintas. Mas pouco importa. A pergunta dele é sobre Enki e Enlil, que seriam dois seres dos chamados Nefelin ou Anunnaki, seres biológicos desse universo. Aí ele pergunta qual a relação desses dois com Javé, que seria uma figura do universo vizinho, que mora, entre aspas, reside no seu brama loca, segundo as expressões mitológicas. E eu disse, tem a ver e não tem. Por que é que não tem a ver? Porque vivem universos distintos e são distantes. Mas por que é que teve a ver? Aí aqui a gente teria que recorrer às tábulas de argila que foram encontradas na segunda metade do século XIX, onde hoje se situa o Iraque. No Iraque existia, existem ainda as ruínas de Nínive, antiga capital do Império Assírio. E nessas ruínas existia a biblioteca de Assurbanipo, onde essas tábulas sumérias foram encontradas. E quando da tradução de todas elas se percebeu a história desses Anunnakis, e quem são os Anunnakis? Quando você abre o livro Gênesis da Bíblia, o primeiro livro do Antigo Testamento, lá, capítulos 4, 5 e 6, tem uma hora em que o autor da Gênesis diz, em inglês é assim, houve uma época em que os Nephilim estavam na Terra, de onde se supõe que houve uma outra época em que eles não estavam. Qual é a tragédia para nós, brasileiros? É que a tradução para o português é houve uma época em que existiam gigantes na Terra. Ora, gigantes é gigantes. O contexto extraterreno desaparece com a palavra gigantes. Mas em todas as outras línguas houve uma época em que os Nephilim estavam na Terra, porque eles não eram na Terra. Nephilim é o nome sumério desses seres e os acadianos, que é a cultura que substituiu a Suméria, chamam os Nephilim de Anunnakis. Então, Enkiu e Enliu e Enki seriam os dois filhos de Anu que ficaram aqui na Terra, entre aspas, dominando ou tentando dominar a Terra, toda uma história. Zecharaya Sitchin, falecido recentemente, produziu livros maravilhosos sobre a tradução dessas tábulas sumérias. E ele faz essa confusão, dizendo que Enliu e Javé provavelmente eram a mesma pessoa, daí a procedência da sua pergunta. Então, eu diria, sim, tem a ver devido a esse mal entendido, na minha opinião. Eu já li todos os livros de Zecharaya Sitchin, são maravilhosos, e ele tem a sua interpretação pessoal em relação à tradução dessas tábulas sumérias. Eu discordo de muitas delas, mas isso não quer dizer nada, pode ser que ele esteja certo. Provavelmente não está, mas os livros são maravilhosos. Parabéns aí pelas suas palavras, brilhante. parcialmente, creio que o senhor já respondeu à minha pergunta, mas diante das revelações que vêm acontecendo há milênios com os pseudos deuses que fizeram uma série de confusões a partir do momento que foram criadas as religiões, etc., onde esse povo se encontra hoje? Eles não estão preocupados em tentar consertar aquilo que não deu certo? ou fica por conta do ser humano? Vamos às dez da noite. Em dez minutos, coronel, resolvo o assunto. Por que é que nós somos batizados? porque, em tese, nós temos a certeza que foi encriptografada no nosso psiquismo de que Adão e Eva não deveriam ter feito o que fizeram, mas fizeram, e, em tendo feito, quem nasceu a partir dali já nasce com o pecado original, e isso é contra a vontade de Javé, desse ser, e, ainda bem que a Igreja Católica criou o quê? A maneira de resolver isso com batismo, porque todo ser humano que nasce não devia ter nascido, nasceu por obra do demônio, porque o demônio enganou a Eva, então, essa história começou lá, aí, nasceu, tem que ser levado para a Igreja, aí, o pecador, que é o bebê que acabou de nascer, está na pia batismal, aí, o padre olha para ele e diz, você renuncia ao demônio, aí, o pecador, obviamente, não está nem aí para nada disso, o pai e a mãe que estão ali segurando, foram os culpados por aquele pecador que está ali, então, não podem dizer nada, tem que ter um padrinho ou uma madrinha para dizer, renuncio, para que a coisa role. Por mais engraçado ou ridículo ou patético que isso possa ser, mas essa é uma certeza que nós humanos carregamos e culturalmente e a gente batiza os filhos da gente porque batiza. Mas, então, assim, mas o DNA humano, os 28.869 genes, dos quais 1.049 nos fazem humanos, porque o resto todo mundo tem, até os nossos irmãos e os chimpanzés também tem, a diferença é muito pequena, ser um ser humano não é isso que nós somos, ser um jacaré é isso que o jacaré é até hoje, porque, entre aspas, o genoma dele não se modifica, só mutações adaptativas, o DNA de um jacaré ou de qualquer outro animal pode ter, nós humanos também produzimos mutações modificativas em nós mesmos. Nós não somos isso aqui que nós pensamos que somos, o que nós hoje pensamos que somos é só o resultado possível, resultante das certezas que nós carregamos e essas certezas terminam definindo o que a gente... Mas qual é o grande detalhe? O grande detalhe é que as mitologias dizem que todos os seres desse universo vizinho são dementes e que devido à demência eles um dia jogaram um códigozinho chamado Nidana que veio de lá para cá que eu chamo nos livros Projeto Tal e pela primeira vez surgiu vírus, bactéria, protozoário aqui no nosso universo a molécula mãe que deu origem aos nossos corpos surgiu aqui na Terra 3.8 bilhões de anos essa molécula mãe é a molécula mãe de todos os corpos de todos os seres vivos e racionais racionais vegetais o que for aqui da Terra todas essas formas vivas vieram dessa molécula mãe o que é que ninguém sabe de onde essa molécula mãe veio os cientistas não sabem mas ela já veio com a genética pronta é uma gotinha de ácido que dentro de uma poça d'água terminou se transformando em carne ninguém sabe como isso acontece hoje em dia a ciência até pensa que sabe mas não consegue reproduzir então quando esse código veio para cá a vida começou a se tornar aquática depois saiu para a Terra reptiliana surgiu o cérebro reptiliano por sobre o cérebro reptiliano surgiu um cérebro límbico mamífero com quatro pedacinhos de carne o tálamo hipotálamo hipocampo e a mídra cerebral porque uma jacaré põe ovos e se passar no rio e o filho dela vier nadando ao contrário ela não sabe o que é o filho porque o reptil não tem no cérebro aliás nem cérebro tem no cerebelo conexões que permitam a mãe descobrir quem é o filho mas uma mãe mamífera o filho sai do corpo dela não é um ovo que ela põe e como ela tem hipocampo e amígdala cerebral com o hipocampo ela grava a memória de que aquele é o filho dela e o zelo que ela cuida termina produzindo hormônios que fazem com que sensações se associem àquela memória e uma memória com emoção fica guardada no cérebro e cada vez que a mãezinha leoa ou macaca vê o filho ela se derrete e é assim que depois surgiu o cérebro primata o neocórtex com o Fox P2 que é uma genética que nos permite desenvolver através de símbolos a racionalidade e nós humanos estamos ainda nos livrando da mente bicameral não pense que a gente se livrou não nós ainda somos a todo momento impulsionados pela voz dos deuses ainda que os deuses hoje sejam as macroforças que dominam a mídia televisiva os ídolos do sentido que nós escultuamos a gente só vai no primeiro impulso obedecendo aquilo que já recebemos como sendo o impulso mas o que é que a filosofia oriental há muito nos ensina desde o tempo do mestre Ramana Maharish ei cara pálida não se confunda com seus primeiros pensamentos e sentimentos porque esses não são seus desenvolvam o eu profundo e você só faz isso na hora em que você usar a respiração para controlar as emoções para que este eu profundo veja esses impulsos que estão passando e esse eu profundo então aja com sabedoria nós não usamos a nossa sabedoria nós somos ainda homo sentiens sentimos uma coisa aí o homo inteligência cria uma concepção sobre o que sentiu mas o homo sapiens é aquele que percebe cria uma concepção critica a concepção que ele cria e depois é que ele expressa nós não temos esse depois a gente já vai aqui no primeiro impulso então o tipo de ser humano que nós somos ainda assim meio que amalucados e colecionando várias certezas e ridículas nós valemos muito mais do que todos esses seres do universo vizinho porque nós transcendemos o padrão de demência natural que eles têm na hora que um Javé dizia Abraão mata teu filho que é isso rapaz mata teu filho cara mas é meu filho mata teu filho aí o coitado do Abraão um mês dois meses mato no mato mato no mato mato no mato vou matar aí meu filho vamos ali fazer o que papai não vamos ali o coitado do Isaac filho deita aí na pedra não pai deita aí na pedra fecha os olhos vou fazer uma surpresa aí Isaac fechou um olho mas com o outro ficou olhando aí o pai com a faca aí o que é que a Bíblia diz Deus Javé é tão bom que mandou um anjo segurar a mão de Javé de Abraão para poupar o filho e Isaac nunca mais na vida teve uma noite de sono porque a cada hora isso é demência qual o problema na hora em que Abraão decidiu obedecer a Javé a decisão dele criou já mutação no DNA dele ele tornou-se submisso e era isso que Javé queria dele desculpem desculpem algum de vocês aqui presente engravidaria uma menina de 15 anos sem ter feito relações sexuais com ela e sem ela saber o que estava acontecendo como é o nome disso Maria foi escolhida por Deus e aos 15 16 anos apareceu grávida sem ter transado com ninguém agora imagine o que é você aos 15 16 anos se ver grávida há 2 mil anos atrás não poder dizer isso nem a papai nem a mamãe nem a ninguém chegar para o noivo e dizer José eu estou grávida que é isso Maria estou mas Maria José eu estou e eu não tive isso é uma violência mas nós chamamos isso de uma escolha sagrada Maria a mulher que foi escolhida por Deus que tipo de Deus faria isso ou que tipo de Deus precisaria fazer isso desse jeito mas nós temos absoluta certeza de que é assim e nós louvamos isso então entendam nós não somos ainda os seres humanos livres desse padrão de idiotice que nós temos apesar de não sermos dementes como esses seres são mas estamos longe ainda de sermos os seres humanos que um dia os seremos lá na frente quando a gente se livrar dessas certezas que nos apequenam ao nível do que somos hoje gratidão por nos abrilhantar com esse entendimento todo aí nos iluminar eu gostaria de saber no contexto todo o povo egípcio aonde eles se encontram e essa contribuição deles porque muitas coisas lá nós ainda desconhecemos seria uma palestra à parte não tenho como resumir mas assim na hora em que você vai estudar as tradições produzidas por Maneto que é um sacerdote escriba na hora em que você verifica a história mais profunda do Egito nós estamos falando aqui de quase 30 mil anos de história os faraóis que nós falamos são só de 5 mil anos pra cá de Menés pra cá aí tem toda uma conjuntura pra trás onde se misturam aí entra a pergunta ali do nosso irmão os seres Anunax com os seres de fora desse universo vizinho e houve disputas terríveis lá e assim são quatro mitologias que tem no Egito tem a de Hermópolis a de Tebas a de Mênfice e assim e cada uma dela cada uma dessas mitologias conta painéis de épocas distintas desse longo período então é muito difícil unificar como eu disse no início o Egito é o lugar onde essas duas componentes mitológicas se misturaram as dos seres do universo vizinho e os seres desse universo por isso é difícil a gente entender a gente entender a quem interassar existe o Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos onde tem lá umas 300 palestras que a gente já fez e tem várias sobre o Egito então assim essas palestras duram uma duas três horas mas está lá realmente foi especial mas eu não vou ter como resumir aqui devido ao tempo que o coronel já me sinalizou mestre boa tarde obrigado coronel em cima daquela falácia da concepção de Maria e José é por isso que o ministro da propaganda da Alemanha nazista Goebbels falou que uma mentira constantemente estimulada torna-se uma verdade porque até aqui agora o Natal está se aproximando a gente ainda cultua essa barriga de aluguel essa concepção do de Jesus isso foi realmente estudado pelo pelo estado nazista no sentido de trabalhar a grande mentira e a mentira continua o que o estado nazista fez muitos estados já fizeram e continuam a fazer entronizar a mentira como sendo uma política de estado e de tanto que você repete de fato como você bem disse termina se tornando realidade certeza para muitos mas disso aí não deduza que a história da concepção viginal de Maria seja necessariamente uma história furada eu me referi a mesma no sentido de mostrar a violência que esses seres desse universo vizinho fazem com os humanos inclusive fizeram com Maria mas de fato para que qualquer um de nós nasça basta que na espiritualidade se criem comes e bebes chame digamos meu espírito vai encarnar então o mentor espiritual convida vários que já foram pai, mãe, filho, filha para uma reunião porque precisa escolher de novo pai e mãe para nascer e o código genético do novo óvulo a ser fecundado por um espermatozoide tem que bater com a resultante vibratória do meu espírito que vai se imantar no zigoto não havia disponibilidade espiritual para se produzir pai e mãe que pudessem produzir um tipo de código genético passível de ser imantado o espírito que veio a funcionar como Jesus de fato pelas fofocas que rolam Maria foi inseminada artificialmente e nos livros que eu produzo eu tento explicar isso aí mas nunca como certeza em todos os livros que eu produzo nas palestras que eu faço eu sempre digo ó prudesse isso aqui é só semente para reflexão e alguém perguntou onde é que se encontra esses institutos no site janvalelan.org tem lá todos os institutos a gênera de palestras livros e no youtube.com barra janvalelan número 1 tem também tudo tudo que é palestra disponível então repetindo janvalelan.org nesse aí tem todos os institutos agenda livros no youtube youtube.com barra janvalelan número 1 aí tem várias palestras lá disponíveis sobre esse e outros assuntos só que os assuntos aprofundados todos estão nos institutos para não chocar alguém desavisado último debatedor oi olá Rogério primeiramente obrigado pela palestra a minha pergunta é sobre os livros de Enoch que foram destruídos nas espiritualidades não continuam e por que não é passado novamente para a gente isso a informação infelizmente você fez a pergunta infelizmente eu vou ter que responder parte dos livros que eu produzo tem a ver com essa preocupação Enoch foi um ser humano foi o sétimo patriarca dentro de uma de um planejamento de Javé aquela relação que eu falei Adão sete Enos Kainama Lala Jarede Enoch então Enoch ele foi alguém que foi retirado da terra foi levado para esse universo vizinho dentro de um macacão antigravitacional já desculpa material já que o tipo de matéria que tem nesse universo vizinho é a antimatéria e lá ele permaneceu durante os bons tempos e andou no chamado primeiro céu segundo céu terceiro céu quarto céu ou seja diversos níveis as diversas moradas desse universo vizinho voltou para a terra ditou ao seu filho Matusalém 366 livros e depois foi levado de volta pelos anjos de Javé porque ele não morreu na terra ele iria continuar um trabalho no universo vizinho qual o detalhe esse é o drama 366 livros de Enoch eu falei aqui que antes dessa revelação de Enoch outras já tinham ocorrido e onde é que estão a maioria delas sumiu como em 747 antes de Cristo o imperador assírio na bom assar mandou queimar todas as bibliotecas que existiam em 221 a.C. Xin Shi Huangti o imperador que unificou os seis reinos da China mandou queimar todas as bibliotecas com notícias de 20 séculos a Alexandria grande biblioteca de Alexandria perdeu mais de 600 mil manuscritos porque o cara que atirava no anal de Marco Antônio errou lá a mira do tempo da guerra da confusão com Cleópatra e o tiro pegou na biblioteca de Alexandria e incendiou a biblioteca de Pérgamo várias bibliotecas do passado todas foram destruídas ah isso só foi lá atrás não agora em 1453 desculpa em 1453 quando dois frades da igreja católica chegaram ali na península de Yucatã onde diversas culturas ali existiam todas elas filhas da cultura maia um frade chamado Diego Delanda olhou para o outro frade vendo milhares de códices ou seja pedras todas grafadas aí Diego Delanda olhou para o companheiro dele e disse você está entendendo alguma coisa aí o companheiro dele disse não disse nós dois somos homens de Deus se a gente não está entendendo esses símbolos é porque são do demônio vamos destruir vamos destruíram tudo sobraram dois pedaços desses códices um deles é o famoso zolking que é o calendário maia então de estupidez em estupidez nós fomos nós seres humanos fomos destruindo esses arquivos queima de arquivo do passado e qual o detalhe hoje nós somos uma geração de humanos pretensamente inteligentes a gente não sabe responder de onde veio quem somos nós o que estamos fazendo aqui na terra qual o sentido da vida a gente não sabe nada e mesmo não sabendo nada temos certezas maravilhosas e no entanto estamos correndo risco de extinção pela nossa própria estupidez então essa revelação cósmica essa coisa que eu faço e não gosto de fazer tipo está aqui falando isso para vocês por quê? porque é desagradável e entre aspas eu erro bastante aí sou obrigado a escrever livro a fazer palestra sobre assuntos muito complexos as pessoas se ferem e obviamente eu preferia estar assistindo um jogo do Corinthians ou do meu mecão em Natal nem que seja da série D mas assim sou obrigado a fazer isso por que obrigado? para tentar repor algo do que se perdeu lá atrás Jesus falou o ressuscitado entendo que está à vista que o oculto ele será então revelado como eu falei no início esses livros que a gente está produzindo é a tentativa semelhante a de Blavatsky de resgatar o que estava perdido lá atrás mas sem pontificar como sendo algo verdadeiro apenas digno de reflexão para quem tiver psiquismo ainda suficientemente desperto para ir atrás porque a maioria da humanidade está na zona de conforto não quer sair dela Deus está no comando Deus está no leme no final tudo vai dar certo sangue de Jesus tem poder Nossa Senhora desatadora de nós blá 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 e nós estamos acabando o planeta acabando com a vida apequenando a nós mesmos só com o peso de certezas infantis que carregamos parte dos livros que escrevo tem a ver com o que de Enoch foi aniquilado não na última não acabou não dá não dá para dar infelizmente é como o próprio professor Gevão Elal falou Gevão Gevão Elal Rogério 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 o senhor que me confundiu esse pseudônimo foi uma covardia de minha parte é porque eu não queria aparecer quando eu comecei a escrever esses livros e eu digo eu não sei se está certo se servir para alguém o nome do autor pouco importa aí eu digo vou inventar um pseudônimo aí uma turma falou esse nome eu digo mas não dá para ser um nome brasileiro não não porque seu espírito coloca esse nome eu pensei que eu nunca ia aparecer e ficou esse nome complicado mas é Rogério mesmo infelizmente não vai dar tempo de todas as perguntas eu mesmo tinha pergunta para fazer ainda mas eu não vou nem arriscar começar eu só quero agradecer em meu nome em nome do clube militar em nome de todos que estão aqui presentes por essa essa é uma aula né eu não sei o quanto como o senhor mesmo falou nós conseguimos aprender disso daí e prosseguir na nossa incerteza aqui já tiraram de onde nós viemos para onde nós vamos né é o há pouco tempo eu li o livro já também já citei aqui esse livro está virando bíblia para mim né o sapiens do pequeno estado da humanidade do do Noah Harari né em que ele fala a respeito justamente do que se falou aqui principalmente que os deuses das religiões são mitos não é e agora a gente começa com essa explanação toda a ter certas nuances que nos levam a ver que ele em paz tem razão ainda não acabei de ler o homo deus que é o seguinte dele né e essas dúvidas eu acho que na verdade são estímulo a nós vivermos porque será que nós temos uma missão realmente na terra não é o que será que nós estamos fazendo aqui e é essa queima de arquivos que foi feita só vai dificultar ou talvez até ela tenha sido necessária para que a gente continue a ter essa vontade de conhecer e apareçam outros Jean Val Erlã para nos conduzir nesse caminho então professor muito obrigado e eu quero passar suas mãos uma pequena lembrança do clube marcando a sua passagem por aqui a primeira passagem por aqui espero que outras vezes o senhor possa vir nos falar por exemplo a respeito do Big Bang a chợ o 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 Legenda Adriana Zanotto